Cuida a gente, deixa o coração da gente, bater em um acelerado Pega um rugi sem doutor e vem do trem governado A paixão desenfeada não tem nada que domina É todo bravo na arena, é fogo na gasolina Deixa o homem rei, o louco amado, o ventanilha Matando cachorro, abrigo, enlaçando, enlaçando